Música A gestor nevevla A Hernandez do sol Ao punto o bata cromo Chega na prima Música Música Não sentia a ver se fala A vida é um mal A roupa da rede de roupa A vida é a fusilão 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 A luz da luz do outro A luz da luz do outro A luz da luz do outro A luz do mundo maior Amém. Amém. Amém.